E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu sou professor aqui da rede municipal de Feira de Santana. Vou começar fazendo a minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação azul, não uso barba. Hoje eu estou vestindo uma camisa verde e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do caminho de educação. Beleza? Vamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres e o tema de hoje é Astronomia versus Astrologia. Veja bem, não quero, não é minha pretensão ofender ninguém, tá? Quem tem suas crenças, respeito. A gente só vai dividir mesmo, separar o conceito de cada uma dessas duas áreas do conhecimento e do ponto de vista científico, o que é que é científico e o que não é científico. Então, bora lá. A astronomia e a astrologia, por pessoas diferentes, elas vão ser consideradas ciências. Mas a gente vai pensar justamente se é ciência, o que é ciência, né? Vamos começar definindo. Ciência não é só a disciplina de ciências que você tem na escola, não, tá? Ciência é um método, é uma forma de fazer o conhecimento, é uma forma de procurar conhecer o mundo, entender o mundo, tá? Então, a gente pode dizer que ciência é uma ferramenta, né? Que a gente chama também de método científico. Ela é baseada numa sequência de eventos. Você vai observar um fato na natureza ou estudar sobre esse fato, né? Lendo um livro, lendo uma revista. Então, você identifica qual é o fato, qual foi o evento que aconteceu, o que é a verdade daquilo ali que você observou. Isso que você observou vai te trazer uma dúvida, né? Um questionamento. Então, você vai se fazer uma pergunta. Por que será que aconteceu isso? Será que aconteceu de tal forma, daquela forma, dessa forma, né? Então, sempre depois de observar um fato, vem uma pergunta. Depois dessa pergunta, vem a hipótese. Você já ouviu falar essa palavra? Hipótese é o que você acha que aconteceu. É uma suposição sua sobre o fato que você observou. Só que para você saber se a sua hipótese, se a sua suposição, ela é verdadeira ou falsa, você precisa fazer um experimento. O que é que pode ser esse experimento? Vixe, tanta coisa. Pode ser uma entrevista, pode ser um experimento mesmo, um laboratório, pode ser um jogo que você vai aplicar, né? Uma sequência de eventos ali que você vai avaliar, observar novamente. Então, o experimento pode ser de várias formas, mas que é justamente para saber se o que você achou que explicaria a sua pergunta é verdade ou não. E depois que você faz o experimento, você precisa avaliar o resultado. Será que esse resultado, ele é o que eu esperava realmente? Ele tem a ver com a minha hipótese? Ou esse resultado, de repente, é algo totalmente inesperado, que você não achava que aconteceria, né? A partir desse resultado, então, você vai fazer uma avaliação, uma análise, você vai contar para os seus colegas de profissão o que você descobriu, você vai contar para os outros estudantes o que você descobriu. Então, a ciência é como se você estivesse seguindo a receita de um bolo. Você tem vários passos que você precisa cumprir até chegar no objetivo. Qual seria o objetivo? Completar o conhecimento. Conhecer, saber o que a gente não sabia antes. Então, ciência é isso. Guarde essas informações, o passo a passo do que a gente precisa fazer para ser algo científico, para ser ciência. Pensando em ciência, a gente tem que pensar também na pseudociência. Toda palavra que tem o prefixo, a raiz pseudo, significa falso. Então, pseudociência é uma falsa ciência. Muitas vezes, alguns argumentos, alguns fatos, eles são comentados na internet, nas rodas de conversa, como sendo um fato científico, quando, na verdade, aquilo ali não passou pelo método, não passou pelo processo da receitinha de bolo que a gente acabou de ver. Às vezes, a pessoa observou um fato e ela já deduziu o resultado, sem ter feito um experimento, sem ter prestado atenção se o fato é realmente aquilo que ela observou. Então, às vezes, surgem essas fake news, por exemplo, baseadas em pseudociência, em coisas que você acha, por sua opinião, que são verdadeiras, mas você não foi lá testar, você não teve uma equipe vendo esse assunto, não teve a discussão, não teve debate sobre o tema, os estudiosos sobre o tema não opinaram sobre aquilo, e você já propaga aquilo, divulga aquilo como um fato científico. Então, isso é pseudociência. São crenças e opiniões, muitas vezes, e boatos que são espalhados, sem ser atestado se é verdadeiro mesmo. Então, o método científico é muito seguro por isso, porque você precisa fazer um experimento para provar que aquilo ali é o que você supôs mesmo. Se você parar na hipótese, aquilo ali ainda não é um fato científico. Então, olha só, tudo que não foi explicado ainda pela ciência, não foi explicado por um experimento, não foi observado, está no campo do sobrenatural, está no campo do fictício. Então, a gente achava que, por exemplo, antigamente, achava que a Terra estava no centro do universo. Mas como que as pessoas afirmavam isso, que a Terra estava no centro do universo, se a gente não tinha ainda a capacidade de observar o universo? Só um questionamento aí para vocês pensarem. Então, quando a gente observa o fato, quando a gente realiza um experimento mesmo para atestar a sua hipótese, para ver se a sua hipótese é verdade ou mentira, aí sim você passa a considerar um fato científico, que não é imutável, não. Mesmo os fatos científicos, com o passar do tempo, eles podem mudar. A gente pode descobrir novas formas e descobrir que a gente estava errado. Mas quando você simplesmente faz uma suposição e considera isso ciência, não é bem verdade. É uma pseudociência. Então, tem teorias, doutrinas e métodos que eles não são baseados em ciência, mas as pessoas divulgam como se fossem isso. Quer ver um exemplo? Tem três fake news aqui nesse slide que a gente tem sofrido. Quem pensa em ciência, professores de ciência no geral, a gente tem penado com essas fake news aí, que são pseudociências. Por exemplo, a COVID é uma doença terrível, que já matou milhares de pessoas ao redor do mundo. E houve alguns testes lá no início para ver se determinado medicamento funcionava ou não. Alguns desses medicamentos, logo do início, eles foram testados realmente. Foi feito experimento para saber se ele funcionava. Mas logo viu que não tinha efeito nenhum sobre a doença. Porém, algumas pessoas, por razões que a gente não consegue explicar, algumas pessoas continuaram propagando o discurso que esses medicamentos acabariam com a COVID. Pseudociência. As pessoas afirmam que salvou milhares de vidas quando ninguém foi salvo por esses medicamentos. Não tem nenhuma influência no desenvolvimento da doença. A pessoa que pegou a COVID, se ela toma esses medicamentos ou não, ela vai evoluir, a doença vai evoluir ou não, conforme o sistema imunológico da pessoa, e não o medicamento. Outra coisa que a gente pena, né, para entender por que é que tem gente que continua acreditando e propagando, é a tal da Terra Plana. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem séculos aí de diversos... Eu não sei nem argumentar mais, porque a gente tem provas mais do que o suficiente de que a Terra é um planeta semisférico, semisférico não. Uma esfera meio amassada, digamos assim, como diversos outros planetas que a gente observa daqui. Então, as pessoas que afirmam que a Terra é plana é praticamente uma piada, né, gente? É ridículo para não usar outra expressão aqui. Outra questão muito que dá dor de cabeça na gente é a questão da vacinação. As vacinas, elas estão salvando vidas, a gente está saindo da pandemia, graças a Deus, graças à vacinação, né? Então, assim, não tem por que acreditar nisso, mas as pessoas, elas propagam esse discurso como sendo científico, quando, na verdade, ele é pseudociência. Então, a gente pode dizer o quê? Que pseudociência é aquilo que a gente propaga como verdade sem provar, né? A ciência, ela é baseada na prova, no teste, no experimento. Então, quando uma coisa é propagada sem provas, ela é pseudociência. O ser humano, desde muito tempo, ele se interessou pelos céus, né? Então, o céu noturno, quando a gente olha para o céu de noite, não tem nenhuma nuvem, é uma coisa linda, né? A gente acha interessante, realmente, e isso fascina o ser humano desde muito tempo. A Mesopotâmia é uma civilização muito antiga, né? Do ser humano. Ela aconteceu aqui, mais ou menos, onde hoje é a região da Síria, Iraque, né? Então, essa civilização, ela é uma das organizações humanas mais antigas. Eles faziam muitos desenhos e escritas na pedra. Vocês já devem ter visto isso nas aulas de história, né? E, dentre esses desenhos, é muito recorrente desenhos que simbolizam o céu, né? Estrelas, planetas, o sol, a lua. Então, assim, os povos mesopotâmicos, os sumérios, eles já olhavam o céu, já faziam suas interpretações do que estava ali aparecendo no céu noturno, e, consequentemente, a gente já pode dizer que existe ali um interesse científico, né? Em relação ao conhecimento sobre o que é o céu, né? Então, o Mesopotâmia é uma das primeiras civilizações humanas, já fazia isso. A gente tem um avanço gigantesco, né? Em relação à astronomia, à observação do céu, quando a gente olha para a Grécia. Os povos, os gregos, né? Eles tinham um interesse muito grande no céu, só que, a gente vai ver isso daqui a pouco, a astronomia e a astrologia, elas se confundem muito logo no início. Então, a gente tinha uma ciência de observar, catalogar, nomear os corpos celestes, mas, junto com essa ciência, existia a pseudociência de, por exemplo, dizer que o Sol era o deus Apolo. Esse aqui é o deus Apolo, o deus do arco e flecha, da arpa, das premonições, mas também era o deus do Sol. Então, a gente observava o Sol, o povo grego observava o Sol, fazia medidas, fazia teorias, hipóteses, mas, então, era científico, mas também tinha a parte pseudocientífica, né? Porque a gente não tem prova nenhuma de que o Sol é uma pessoa, é um deus, né? O Sol, ele não é, ele é uma estrela. Então, para o povo grego, e para muitos e muitos anos aí de estudo astronômico, a astrologia, ela também fazia parte desses estudos, tá? Lá na mitologia grega, eles atribuíam diversos fenômenos da natureza a entidades, né? A deuses. Então, por exemplo, o trovão, quando tinha uma tempestade, era Zeus, né? Quando o mar estava muito agitado, era porque Poseidon estava irritado, né? O amor que uma pessoa sentisse por outra era uma manifestação de Afrodite. Então, a mitologia grega é muito rica nesse sentido, né, dos mitos, das lendas gregas, mas eles atribuíam também a fenômenos naturais. Por exemplo, as constelações, elas eram vistas como entidades. Tem uma constelação que aparece aqui no Brasil, ó, que é, são as Três Marias, você já viu ela, né? Conhece essas Três Marias? Pois elas fazem parte de uma constelação muito maior, segundo a visão grega, que seria o Orion, um guerreiro, né, que está lá no céu noturno. Um dos objetivos de Orion, uma das coisas que ele mais quer, é matar a fera escorpião. Então, tem outra constelação que é escorpião, né? A gente também vê escorpião aqui no Hemisfério Sul, no nosso país. E aí, olha que interessante. Os gregos, eles criaram toda uma história envolvendo essas duas constelações. Por quê? Quando Orion está no céu, escorpião não está. Quando escorpião está no céu, Orion não está. Então, eles criaram uma teoria, um mito, de que Orion estava caçando escorpião. E por isso, eles estavam aqui, ó, circulando o planeta Terra. E quando Orion está no céu, é porque o escorpião está lá do outro lado, e ele não está presente no céu noturno. Então, veja, são constelações, mas tem toda uma história por trás, segundo a mitologia grega. Os egípcios também observavam os céus, principalmente quando se tratava da cheia do rio Nilo, né? Quando havia um alinhamento, olha que interessante, entre essas estrelas aqui, que são as mesmas estrelas do cinturão de Orion, as mesmas três Marias, elas se alinham perfeitamente com as três pirâmides de Gizé. Então, quando acontece esse alinhamento, é porque a gente está próximo à temporada das cheias, e o rio Nilo vai encher, e vai ser uma época de mais prosperidade, uma época de plantio, né? Então, assim, civilizações antigas já olhavam para o céu. Os povos americanos também olhavam para o céu, né? Os incas, maias e aztecas, eles têm aí diversos aspectos das suas artes, né? Das suas escritas, que envolvem o céu noturno, principalmente quando se trata do sol, né? Eles têm calendários baseados também em eventos celestes. Existem vestígios de observatórios, olha que legal, uma civilização que nasceu aqui na América do Sul, né? Ela tinha observatórios mesmo para olhar o céu noturno, catalogar os astros. Então, esse observatório aqui de Chichen Itza, ele era da civilização maia, né? Então, eles faziam ciência, mas também faziam pseudociência quando se trata da observação dos astros. No Brasil, a gente também tem mitologia envolvendo o céu, né? Então, tem três deuses aqui que fazem parte da civilização Tupi-Guarani, né? Então, você tem Jace, que é a deusa Lua, você tem Tupã, que é o trovão, Jace e Tupã eram um casal e o filho deles foi Guaraci, ou o Sol. Então, para os Tupi-Guarani, o Sol é um deus, o trovão é um deus, a lua é um deus. Beleza! Lá nas antigas, né? No povo grego, ou até antes, um pouquinho, começam a surgir esses aspectos aí, o pessoal identificou que tinha uma sequência de constelações que elas apareciam continuamente no céu noturno. Então, era uma sequência. Quando uma ia sumindo, aparecia a outra, né? Ao longo do ano. E aí, eles chamaram essa sequência de constelações de círculo de animais. A palavra zodíaco, ela significa justamente isso, um círculo de animais. Por mais que alguns dessas constelações não sejam necessariamente animais, por exemplo, aquário, virgem, gêmeos, mas são constelações que aparecem numa sequência, num círculo, no céu noturno. Então, essas constelações, como a gente viu no caso de Orião e Escorpião, elas foram ganhando histórias por trás, né? E aí, foi surgindo uma linha de pensamento, veja que ela surge de uma observação de um fato, então, ela surge como ciência, mas começamos a atribuir como humanidade determinados poderes de influência dessas constelações no que acontecia aqui na Terra, na vida dos seres humanos. Então, a gente tem alguma prova disso? Questionável, né? A gente tinha uma ideia, por exemplo, de que a Terra estava no centro do universo. Então, a gente atribuiu esses poderes a essas constelações quando a gente achava que a Terra estava no centro do universo. E agora? Que a gente sabe que a Terra não está no centro do universo. O que é que muda nessa visão de que as constelações e os astros influenciam na nossa vida? Está entendendo? Então, quando a gente observa novos fatos e a gente não muda o que a gente pensava antes, isso passa a ser pseudociência. Entenda, a astrologia, a astrologia, ela surge como ciência, porque era o que as pessoas acreditavam, o que estavam observando, mas a gente já descobriu fatos suficientes para ver que não é bem assim, então ela passa agora a ser uma pseudociência. Mais uma vez, não estou querendo ofender ninguém. Se você acredita, você tem o total direito de acreditar. Mas bora lá. Você tem aí as constelações de leão, gêmeos, peixe, touro, ares, libra, câncer, escorpião, virgem, sagitário, aquário e, eu falei ares já, capricórnio. Então, essas são constelações que aparecem em sequência no céu noturno e aí o ser humano atribuiu poderes e histórias a elas. Então, o zodíaco, ele é real, ele está no céu, mas a gente atribuiu histórias a eles. Está aqui na ordem que eles aparecem ao longo do ano. Ó, ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libres, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Elas aparecem nessa ordem ao longo do ano. Então, bora lá. A astronomia, ela é uma das ciências mais antigas, que é quando o ser humano justamente começou a observar o céu e tirar as conclusões e catalogar e dar nome aos astros, entender como os astros se comportam. O próprio método científico, aquela receitinha de bolo que eu falei mais cedo, ela surge na astronomia, sabia? Então, é uma ciência super importante para a gente entender o mundo, mas, por muito tempo, ela e a astrologia, elas funcionavam juntas. O que a astronomia faz? Ela identifica os corpos celestes, ela nomeia, descreve as características desses corpos, qual é a trajetória que ele está cumprindo, né? para onde ele está indo, qual a idade desse corpo celeste, qual a distância dele para que ir para a Terra, né? Então, assim, a astronomia, ela é super importante para a gente entender a localização, a posição da Terra no universo, tá? Já a astrologia, ela começou junto com a astronomia, mas hoje elas são coisas bem diferentes, né? Muito do que foi descoberto em relação ao universo deveria mudar a forma como a astrologia enxerga as coisas, mas não mudou. Então, essas pessoas, elas meio que se apegaram aos conhecimentos antigos, né? Ultrapassados de astronomia, e elas atribuem poder, influência dos astros na vida dos seres humanos. Quem é adepto da doutrina, ele acredita que a posição dos planetas, a posição das estrelas no céu, elas influenciam na forma como você age no seu dia a dia, na sua personalidade, na sua sorte, né? Em diversos outros aspectos. Inclusive, é super comum que astrólogos, eles também pratiquem outras artes ocultas, né? Como a adivinhação, o tarô, enfim, e outras artes que são artes, são doutrinas, não são científicas, tá? Então, assim, fique livre para acreditar, para seguir, para buscar o seu horóscopo, né? Mas entenda que aquilo ali não é ciência, aquilo ali está no campo da fé. Se você tem fé naquilo, se você acredita naquilo, beleza, só não diga que é ciência, tá? Para compreender melhor essa diferença aí de astronomia e astrologia, vamos entender por que as pessoas acreditam na astrologia, né? Esse vídeo, ele é bem interessante, assiste aqui comigo. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Atila, biólogo, pesquisador e o astro que me rege é o sol. Hoje vamos entender como funcionam os signos e a astrologia. Para começar, vou ler a descrição de um dos 12 signos que você vai ouvir e me dizer nos comentários se trata-se do seu. Você tem a necessidade de ser querido e admirado por outros e mesmo assim você faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não tomou em seu favor. Disciplinado e com alto controle, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes, tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita as opiniões dos outros sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si mesmo para os outros. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Por fim, algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. A astrologia e a astronomia foram a mesma coisa por muito tempo. As duas eram formas de observação dos astros e tentativas de entender os ciclos que regem o universo, nosso planeta e a vida na Terra. Mas enquanto a astronomia continuou olhando para cima e tentando compreender cada vez mais, a astrologia continuou parada no tempo e se especializando em olhar para dentro e explicar cada vez mais o que as pessoas querem ouvir. A maior diferença entre as duas começou durante a Renascença, quando a astronomia ajudou a desenvolver o método científico que aplica e segue desde então. As observações dos primeiros astrônomos eram anotadas e compartilhadas na forma de publicações que podiam ser comparadas, checadas e corrigidas por outros astrônomos. Como Richard Holmes conta no ótimo Age of Wonder, Kepler, que também ganhava vida como astrólogo, fez enormes avanços na astronomia com observações cada vez mais precisas e com desenvolvimento e teste de leis. Foi assim que Newton conseguiu desenvolver a teoria que explica a força que os astros exercem à distância sobre nós, a lei da gravitação universal. Além das próprias medidas, ele usou medidas feitas por outros astrônomos, trabalhou sobre os ombros de gigantes, por propor uma explicação descrita matematicamente, ao invés de usar termos vagos e contraditórios, ele permitiu o uso de outra ferramenta científica, a geração de previsões e o teste de hipótese. Essas ferramentas tornaram a ciência tão poderosa que Alex Bovard predisse que algo como a gravidade deveria estar perturbando a órbita do planeta Urano e descobriu Netuno. Ele propôs um planeta até então desconhecido que depois foi encontrado e confirmado. fez uma previsão que foi testada e aceita. Já a astrologia, por não usar o método científico, continua em grande parte defasada. Ela não leva em conta várias descobertas astronômicas, como a precessão dos equinócios, o movimento circular que o polo da Terra leva quase 26 mil anos para completar. Nem mesmo considera outros planetas e constelações que foram descobertos nos últimos séculos, que se pudessem causar efeito que os astrólogos alegam que têm, deveriam ter causado perturbações não explicadas na personalidade das pessoas que levassem a alguma nova descoberta astronômica ou astrológica, como foi a interferência de Netuno na órbita de Urano. Ou pelo menos renderiam mais cavaleiros do zodíaco. Mas testar cientificamente a astrologia só demonstrou que ela não funciona, como o famoso teste duplo-cego de Shaw Carson publicado na Nature em 1985, onde os astrólogos falharam em acertar o signo de 100 pessoas, mais do que por pura chance. Da mesma maneira que se você comparar o horóscopo do dia em várias fontes, vai ver que nenhum deles bate. O texto que recitei no começo do episódio foi criado em 1948 pelo psicólogo Bertrand Poir, usando trechos de horóscopos. E foi feito para ser completamente ambíguo, com frases como você é extrovertido, mas de vez em quando introvertido, e com desejos e medos comuns à maioria das pessoas, justamente para que todo mundo se identificasse. Na verdade, ele não descreve signo nenhum. O que acontece é o viés de confirmação que já explicamos no Nerdologia sobre simpatias, onde quem lê só lembra dos acertos e esquece dos erros. Assim, enquanto na astrologia não se pode adivinhar o signo de uma pessoa com base na personalidade dela, mais precisamente do que por chance, astrônomos, físicos e engenheiros pousaram uma sonda a 66 mil quilômetros por hora em um asteroide a 500 mil quilômetros de distância, usando 10 anos de órbita dos planetas e a aceleração pela força da gravidade, deduzida e descrita por Newton. Enquanto a ciência cresce sobre o ombro de gigantes, a astrologia cresce sobre o bolso de desinformados. Então, de novo, a nossa intenção aqui não é ofender ninguém, mas a gente já tem um respaldo científico enorme, histórico, de muitos e muitos séculos de aprendizado para saber que os astros não são exatamente como a gente observa aqui da Terra. Quer ver um exemplo? Essas estrelas aqui, deixa eu voltar lá para o início, as estrelas que compõem o cinturão de Orion ou as três Marias, a gente vê elas assim, uma do ladinho da outra, você vê aquela linhazinha de três estrelas, mas os astrônomos já sabem que elas estão em distâncias completamente diferentes da Terra. Então, uma delas está muito mais distante, a outra está mais perto e a outra está mais perto. Então, assim, a gente vê daqui da Terra como uma coisa plana, a gente via lá na Grécia Antiga o céu como uma coisa plana, uma esfera que ficava por cima da Terra. Hoje a gente sabe que o universo está em expansão, ele é um espaço teoricamente infinito. Então, assim, como que uma estrela que está lá, longe, há milhões de anos luz da Terra, ela vai influenciar na sua vida? Como que a posição dos planetas ela influencia na sua vida? E os planetas que a gente não descobriu ainda? E os planetas que saíram da categoria de planetas? Existe, inclusive, uma teoria de que exista um nono planeta no nosso sistema, só que a gente não achou ele ainda. O espaço é gigantesco. E aí, esses erros, eles não são considerados pela astrologia? Percebe? A Terra não está no centro do universo, mas quando a astrologia começou a ser construída, a Terra era o centro do universo. E aí? Muitas estrelas que você observa no céu, na verdade, são nebulosas. A gente só descobriu isso com o avanço dos telescópios, do que a gente consegue observar mais de perto com esses telescópios. Então, assim, falar de astronomia e astrologia é falar de duas coisas completamente diferentes. Fiquem com isso em mente. A astronomia é uma ciência com base em fatos, em observações, em cálculos, em provas, e a astrologia é uma arte, é uma doutrina pseudocientífica, não é científica, não temos provas, não temos fatos que atestem essas relações entre a posição dos astros e a personalidade e a sorte de uma pessoa. Tá certo? Essa aula foi só para esclarecer isso aí mais uma vez. Acredite se quiser. Valeu, galera! A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau!